O que você faz quando te falta tempo? O que você faz quando te sobra tempo? O que você faz quando te falta dinheiro e o que você faz quando te sobra dinheiro? De que maneira você se comporta em relação aos seus desejos, aos seus anseios, na falta e na escassez? E de que maneira você se porta em relação às coisas que são importantes para você, como a escrita de um livro, nessas duas condições de abundância ou de escassez? Olá, meu nome é Thiago Novaes e você está no Prelo. Fabuladores, confabuladores, digníssimos beletristas, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Prelo, Prelo de número 103. E hoje a gente vai conversar, esses prelos têm sido retornos ao pensamento, retornos à leitura, um retorno aos livros e a perguntas que valem a pena de se fazer. Hoje a gente vai conversar sobre um livro que tem um título, que é muito atraente esse título, não é? É um livro de dois autores indianos, são dois economistas indianos e foi uma mulher da economia que me indicou a leitura desse livro. Eu comecei a ler e tomei uma semana para ler. É um livro de umas 350 páginas, de Eldar Shafir e de Sendil Mulaynathan. E o livro se chama Escassez. E a princípio você fala, ah, não, esse termo de mindset de escassez, mindset de abundância, isso já te afugenta um pouco se você tem resistência a esse tipo de discursos, não é? Mas o livro não é nada daquilo que você a princípio pode imaginar. Ele trata dessa ideia que a gente tem quando as coisas nos faltam e quando as coisas nos sobram. E quando a gente está falando disso, a gente está falando de tempo e a gente está falando de dinheiro, a gente está falando das tarefas que a gente faz, a gente está falando da nossa capacidade cognitiva numa situação e noutra, a gente está falando de quando sobra tempo, como que a gente ocupa, é uma ideia de percepção de tempo. E basicamente o que a gente vai falar é sobre a psicologia dessa escassez, o que tem sido, o que tem se descoberto em relação a isso e como que a gente pode usar isso para construir um tempo livre, um tempo que seja nosso, para compor, para escrever, para ler, para fazer o que você quiser. E é disso que se trata aqui hoje. O que a gente chama de escassez? Escassez é ter menos do que a gente acha que precisa. Essa conversa de hoje a gente vai passar por alguns conceitos, alguns termos, e pensar nesses termos vai ser muito interessante. E como sempre eu vou trazer alguns casos, alguns experimentos e algumas orientações para que você possa se conduzir nessa discussão. Então, o gerenciamento do tempo, a administração do dinheiro, que jogam com essa escassez. Ou seja, escassez é ter menos do que você acha que precisa. E quando a gente está numa situação de escassez, a gente é capturado. O item escasso, ele fica no topo da mente. Então, nos períodos em que eu, vamos dizer, enfrentava algum tipo de dieta mais ou menos rigorosa, eu pensava em comida. Isso não é só meu, isso também acontece. O livro menciona experimentos em que a pessoa passa um tempo de inanição, passar com fome. Quando você está com fome, você só pensa em comida, por mais que você esteja se esforçando para não pensar. É involuntária a coisa. A escassez, ela joga para o topo da mente aquilo que falta. E ela faz com que você olhe aquilo que falta em todos os momentos. Ou seja, seus olhos são filtrados pela falta. Isso acontece no ponto de vista afetivo também. Isso acontece no ponto de vista afetivo. Existe, sim, uma vantagem de quando a gente está com prazo limitado, por exemplo, que a gente ganha ali, tem um ponto positivo, que é o dividendo de foco. Quando a gente está com prazo apertado, quando a gente precisa se concentrar em algo, porque senão a gente vai perder alguma coisa maior, a gente se concentra com muito mais facilidade. A atenção, ela produz uma expansão subjetiva no tempo. Então, mesmo atividades que são difíceis, traumáticas, por exemplo, algo que você viveu num tempo específico, esse tempo é dilatado, no sentido de que a gente observa melhor as coisas, a gente observa, a gente tem mais atenção a todos os detalhes. não sei quem passou, acho que todos passamos por desilusões amorosas, e quando a gente está sozinho, em seguida a uma dissolução amorosa, a gente observa com muito mais detalhe os casais passando nas ruas, os sorrisos desses casais, as pessoas de mão dada, às vezes furtivamente, às vezes não. Então, a gente tem mais atenção nas trocas, nas conversas de casais que são nossos amigos num evento, num jantar, alguma coisa assim. Ou seja, a nossa atenção, ela se transforma. Isso, o nome que os autores dão para isso é um livro originalmente em inglês, que foi traduzido para o português. Então, alguns termos são um pouco estranhos, eu confesso, mas eles são bem claros, assim, no sentido de serem bastante ilustrativos. Mas é isso, você entra num túnel quando você está dentro de um período de escassez. Isso quer dizer que você moldura a realidade. Você inclui certas coisas e você exclui certas coisas. Um exemplo, um experimento com bombeiros, com taxa de mortalidade de bombeiros entre 1985 e o ano 2000, nos Estados Unidos, apontam que a maior causa de morte desses bombeiros era acidente de trânsito. Ou seja, a pessoa tinha que se preparar tanto para o incêndio que elas estavam ali correndo para apagar que a pessoa se esquecia de colocar o cinto de segurança. Então, a maior parte dos acidentes tem a ver com um esquecimento do cinto de segurança. Por quê? O cinto de segurança está ali na periferia da tua atenção. Ele não está no lugar central da tua atenção. Então, é muito fácil se esquecer de colocar o cinto de segurança quando você está correndo para salvar alguém. Isso se chama de inibição de objetivo ou uma taxa de entrada no túnel. Você vai se concentrar naquelas coisas que são urgentes. Não são necessariamente importantes. Quer dizer, podem ser importantes naquele momento, mas tem essa diferença entre urgência e importância. Aquilo que é urgente é aquilo que é premente, é aquilo que você precisa resolver agora. E muita coisa importante, mas que não é urgente, vai ficando em segundo plano. Ou seja, é um foco na atenção imediata. Essa é a taxa do túnel. Outra consequência de quando a gente está nesse estado de escassez, a gente tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ou seja, está acabando o meu tempo. Então, eu tento fazer várias coisas ao mesmo tempo. E a gente sabe que isso não é muito esperto. Porque ninguém consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso já está provado. Você já provou que você só consegue fazer uma coisa de cada vez e que você faz mal de forma ineficaz essas três, quatro coisas que você está tentando fazer ao mesmo tempo. O que você observa é quando empresas, por exemplo, ficam com as contas apertadas, elas economizam em coisas que são essenciais, mas não são, gente. Por exemplo, marketing. O orçamento do marketing. Uma empresa que precisa faturar mais, ela devia recorrer mais ao marketing. Porque marketing é um lance que funciona. Um bom marketing. Mas é isso. O foco na escassez é involuntário. Ele nos impede de enxergar diversas atividades. E tem uma outra expressão que essa turma dá, que configura, que é a ideia de largura de banda. The bandwidth. Que seria uma soma entre duas noções. Entre a noção da capacidade cognitiva e a do controle executivo. Largura de banda é quanto você está descansado, com energia, quanto você está desobstruído para se concentrar nas coisas. Largura de banda é maior quando você está, vamos dizer, mais desimpedido e mais estreita quando você está precisando apagar incêndios. Então, essa largura de banda se estreita a partir de ruídos internos e a partir de ruídos externos. Vou dar um exemplo de um experimento numa escola. Os exemplos são gringos, então, escola de New Haven. Eu vou colocar algumas dessas referências na descrição desse episódio, se você quiser olhar depois. Mas, imagina, eles pegaram uma escola, a escola fica do lado dos trilhos do trem. Ou seja, um barulho de trem passando a cada minuto ou a cada 50 segundos, 40 segundos. Um trem passava. E eles viram que havia uma diferença entre o desempenho escolar da turma que passava estudando todos os dias com barulho de trem e aquelas que estavam do outro lado da escola. Ou seja, uma das faces da escola estava voltada para os trilhos, a outra, evidentemente que não. E as salas de aula que estavam voltadas para a rua, não estavam voltadas para os trilhos do trem, elas estavam um ano na frente. Esse é um exemplo de ruído externo. Você vê que ruído, alguém te chamando, alguém interrompendo você, tudo isso vai afetar a sua largura de banda. Ela vai se estreitar. Outra observação. Uma controladora de voos que trabalha ali todo dia acompanhando a trajetória de aviões, no espaço aéreo ali de uma determinada região. Ou seja, você está ali tendo, você precisa estar atento a várias coisas. Olha para um aviãozinho, olha para outro aviãozinho, não sei o quê. Em algum momento você tem um problema numa turbina de um dos aviões e aí o foco da controladora de voo se debruça, se volta para aquele avião específico. E os dias que são mais tensos, os dias em que essa tensão é mais demandada, são justamente os dias em que essa mulher, quando ela é mãe, por exemplo, ou quando ela é esposa de uma companheira, de um companheiro, ela vai ser mais ríspida. Por exemplo, com esse filho, com essa filha. Ou seja, existe uma chance de a gente ser mais impulsivo quando a nossa largura de banda está mais estreita. Existe. E a gente falou desse ruído externo. Existe também o ruído interno. Se eu estou ali tentando escrever um livro e pensando no financiamento da minha casa, isso também é como o ruído dos trilhos do trem. Certo? A escassez está sempre taxando a largura de banda. Ela está sempre colocando um custo, um peso sobre a largura de banda. É como se você obrigasse um computador a operar com vários programas ao mesmo tempo. Imagina que você está... Eu tenho um computador relativamente bom, mas eu abro o navegador, abro várias abas com sites pesados e aproveito e abro o meu programa de editor de vídeo e deixo, vamos dizer, renderizando, processando alguns vídeos filmados em 4K, em alta resolução e tal. Tudo isso vai tornando o processamento desse computador mais lento. O computador vai ficando mais devagar. E o que é esse devagar? Como eu disse, é a união da capacidade cognitiva do sujeito com o controle executivo desse sujeito. O que é a cognição? Memória, raciocínio, resolução de problemas. E o que é o controle executivo? É o planejamento, a capacidade de se planejar, de prestar atenção, de controlar os impulsos, de prever coisas, de se manter em projetos. E o que a gente vê é que a escassez ataca, ela taxa a largura de banda, ou seja, o controle executivo e a cognição imediatamente. Fizeram um experimento onde chegaram para pessoas aleatórias num shopping center e falaram imagina que o teu carro quebrou, o teu carro custa, o conserto custa 3 mil reais e o seguro só cobre metade disso. De onde você vai, como você vai fazer, de onde você vai tirar esse dinheiro? Era um exercício de contabilidade doméstica ali para a pessoa. E depois faziam um teste, um teste de cognição e de controle executivo com essas pessoas. E eles descobriram que num estado de escassez em que você está preocupado com alguma coisa, ou seja, quando te apresentam uma situação nem que seja hipotética, em que você tem que pensar em gasto, em dinheiro, a tua inteligência, a tua possibilidade de execução de tarefas, ela cai, ela se torna inferior à da privação de sono. Imagina, você perder uma noite de sono e tentar fazer esse cálculo, tentar operar, tentar dirigir, tentar fazer um teste de inteligência, por exemplo. Uma situação hipotética, ela é hipotética e ela é ainda mais grave do que você ficar sem sono. Um outro experimento, esse interessantíssimo. Esses autores são indianos, então eles acompanharam a trajetória de agricultores. Os agricultores, em alguns cultivos na Índia, em todo o mundo, eles são pagos duas vezes no ano ou às vezes uma vez no ano só. E o que eles descobriram? Que se você testa a inteligência dessas pessoas logo depois de elas receberem esse pagamento anual ou semestral, elas têm uma inteligência X. Se você testa essas pessoas um mês antes dela receber, ou seja, quando ela tiver menos dinheiro, ela perde oito ou nove pontos no teste de QI, no teste de inteligência. Isso é uma variação muito grande. Está ali uma variação entre inteligência mediana e uma inteligência mais deficitária. Ou uma inteligência acima da média para uma inteligência na média. Isso é uma diferença muito, muito grande. E isso afeta, sem dúvida nenhuma, a capacidade produtiva das pessoas mais pobres. As pessoas mais pobres acabam se tornando menos produtivos, mais desatentos do que as pessoas mais abastadas. O que a gente vê também é que um mês ou dois meses antes desses agricultores receberem, 78% deles penhoram itens, bens pessoais. Ao passo que um mês depois deles receberem, eles penhoram 4%, ou seja, quase nada. A gente chegou a falar sobre a dieta, de como o sujeito que está com uma privação, eles fizeram um teste e viram que isso não tem a ver com ingestão. Eles isolaram, vamos dizer, a questão da dieta de uma suposta queda na absorção de nutrientes e tal. E não só o sujeito com uma restrição alimentar tem essa largura de banda afetada, como as pessoas solitárias, por exemplo, têm a largura de banda afetada. Elas se sentem mais lentas, elas têm uma capacidade de planejamento, de antecipação menor do que as pessoas que têm companhia, têm mais contato com os amigos e assim por diante. A largura de banda, enfim, nos torna essa sobrecarga cognitiva de ruídos externos e internos que taxam a nossa largura de banda, elas tornam a gente mais bobos, mais impulsivos, mais propensos a responder para uma parceira, para um parceiro, e dando um baita trabalho depois para reparar isso devidamente. Nos torna mais imediatistas e mais desatentos. Agora, um outro conceito que eu queria apresentar, imagina que você vai fazer uma viagem, então você tem uma mala, é uma mala relativamente grande, você vai colocando as coisas lá, você coloca a roupa de academia, você coloca um maiô, uma sunga, você vai colocando coisas, você vai, ah não, eu vou talvez precisar, não sei se tem secador de cabelo no hotel, então você coloca secador de cabelo, você vai colocando a livro, ah, eu acho que, sei lá, não vou levar um, vou levar esses dois porque eu estou entre esses dois para ler e tal, ou seja, se tem uma mala relativamente espaçosa, você vai colocando coisas, se você tiver uma mala menorzinha, vamos dizer que muitas vezes eu já viajei, eu gosto de viajar com uma mala pequena, quando você coloca uma mala pequena, você tira coisas, você coloca coisas, você vai fazendo cálculos, ah, mas será que nessa viagem eu realmente vou correr na esteira, na academia do hotel, será que eu vou correr na rua, será que eu vou ter tempo de fazer atividade física, ah, será que eu vou levar dois livros mesmo, ah, acho que eu vou levar um só, e você tem que tomar decisões, né, você, quando você tem menos, você tem que pensar mais nas decisões que você toma, né, e quando você tem mais, ou seja, quando você tem uma mala maior, quando você tem mais tempo, quando você tem mais dinheiro, dinheiro, você tem algo que esses economistas chamam de folga, né, a folga, ela é uma bênção, a folga, ela é justamente a ideia de fartura, a folga, ela é um, aquilo que faz com que você possa voltar a pé para casa, quando você tem tempo, você pode ir a pé para qualquer lugar, claro, se você não mora em uma cidade como São Paulo, você tem como ir a pé para qualquer lugar, né, e essa folga, ela é, vamos dizer, uma parte do orçamento não utilizada, né, e ela nos livra da obrigação de fazer escolhas, né, a obrigação de fazer escolhas também taxa a nossa largura de banda, né, a folga, ela é, por exemplo, quando você vai para um aeroporto pegar um avião, você vai com 45 minutos de antecipação, por mais que você saiba que leva 25 minutos vai para chegar no avião, no aeroporto, né, ou um outro exemplo super bacana é de como as vespas construem as suas casas e como as abelhas construem as suas casas, as colmeias e tal, né, a parede da colmeia das abelhas, ela tem um décimo de milímetro e a variação dela é mínima, né, os hexágonos são perfeitos ali, a abelha, ela é, vamos dizer, uma engenheira, uma construtora muito habilidosa, né, se você compara com a vespa, a vespa, ela não, ela não tem esse cuidado todo, então você vê que as formações das vespas, ela, mais ou menos desorganizada essas formações, são mais ou menos desorganizadas, por que que tem essa diferença? Olha, porque a vespa faz a sua casa com argila, com barro, com terra, que é um bem abundante na natureza, né, ao passo que a abelha se vale da cera para construir a sua, a sua casa, que é um bem escasso, né, um item escasso na natureza, ou seja, um item, o excesso, né, permite uma certa desorganização, né, que permite um certo desperdício, ou seja, quando você tem alguma coisa a mais, você se permite desperdiçar, né, todos nós compramos coisas em casa que a gente não utiliza, ficam aí, né, sobrando, né, aquele, aquele, aquela máquina de fazer suco que alguém te deu e que é um trambolho e que é muito difícil de lavar, sabe, ou aquele espremedor de alguma coisa que você não usa, ou aquele abridor de garrafa de vinho elétrico que precisava de duas pilhas que você não tinha naquele momento e aí ficaram na gaveta para sempre, todos nós temos algumas coisinhas, isso é, vamos dizer, essa margem de desperdício, né, de que a gente se autoriza quando certas coisas estão, tem mais do que outras, né, e é claro que essa taxa, ou seja, a folga, utilização de tempo, de recursos na folga, ela tem uma utilidade marginal decrescente, o que é uma utilidade marginal decrescente? Se você vai uma vez, sai para comer num restaurante uma vez na semana, você fica muito feliz, que legal, fui num restaurante, que gostoso, comida estava boa, pude beber isso, aquilo, né, aí se você vai duas vezes na semana, é legal também, você vai três vezes na semana, você fala, ah, tá, ok, né, a quarta vez é, puxa vida, que vontade de comer em casa alguma coisa, e não precisar pegar o carro, pegar um Uber, pegar um ônibus, etc, né, ou seja, quanto mais você tem de algo, menos é o valor de cada um desses itens, é outro elemento muito interessante desse cálculo, né, mas quando a gente tem uma folga, uma das coisas que a gente mais ganha, né, como eu já mencionei, ou seja, uma das coisas mais benéficas que a gente tem, é justamente a ideia da liberdade para não escolher, então vamos dizer que você precisa fazer uma prova para um estudante, vai lá, está indo na biblioteca para estudar para uma prova para o dia seguinte, ou para um trabalho que ele tem que fazer, enfim, não importa, né, e no caminho ele fica sabendo que um autor, uma autora vai falar no salão nobre da universidade, vai se apresentar, apresentar o seu livro mais recente, e você fica muito dividido, você fala, puxa vida, isso é tão legal, o que eu faço, como é que eu divido o meu tempo e tal, e aí eles fizeram essa pesquisa, viram que, sei lá, 30% das pessoas iam falar com, iam encontrar, iam assistir a palestra e depois iam tentar comprimir aquele tempo que resta na biblioteca para terminar de fazer, de estudar para a prova, agora imagina que você apresenta uma outra opção, você está indo para a biblioteca e o sujeito fala, olha, tem um palestrante ótimo ali que vai falar, mas também tem um filme excelente que está em cartaz no teatro, no cinema da escola, sei lá, ou no cinema da esquina, você vai ver que a taxa de persistência ao plano original cresce, porque o sujeito fala, putz, não, não, beleza, não, eu não quero decidir entre uma coisa e outra, eu vou para a biblioteca, que é o que eu já tinha me proposto originalmente, e vou fazer o que eu tenho que fazer, por que isso acontece? porque escolher gasta energia, quando eu falo para os participantes das oficinas, gente, escolham escrever, e essa escolha está dada, e escolham os seus horários, e não hesitem muito, se amarrem aí os seus horários, e não fiquem tendo que tomar uma decisão todos os dias ou todas as semanas, porque isso custa, isso custa a nossa energia, ou seja, a liberdade para não escolher, quando a gente tem uma folga de tempo, de espaço, de dinheiro, você também tem uma liberdade para errar, imagina um sujeito que está com o orçamento apertado, ele passa numa vitrine, ele fala, nossa, que linda a jaqueta de couro, custa 250 reais, um pouco de real, custa mil reais, ele vai lá, compra, não resiste, compra, volta para casa e fala, que besteira que eu fiz, e o sujeito que tem dinheiro mais abonado faz a mesma coisa, passa na frente da vitrine, compra uma jaqueta de mil reais, volta para casa e pensa, na verdade, foi meio besteira comprar essa jaqueta, não precisava tanto, acabei de comprar uma blusa recentemente, etc. Esse erro, ele vai custar muito mais quando o teu bem é escasso do que quando não é, certo? Ou seja, a liberdade para errar é uma das liberdades da folga, né? E aqui, vocês me permitam, por gentileza, eu vou citar um trecho do livro, ele diz assim, eles dizem assim, o conceito de folga está no cerne da psicologia da escassez, ter folga nos permite o sentimento de abundância, a folga não é somente ineficiência, é um luxo mental, a abundância não nos permite apenas comprar mais bens, permite-nos o luxo de arrumar a mala de qualquer jeito, o luxo de não ter de pensar, bem como o luxo de não se importar com os erros, como observou o Toró, aquele Henrique do Toró, do Walden, um homem é rico na proporção do número de coisas das quais pode abrir mão. É claro que a gente está falando tudo isso, porque nós escrevemos livros, e os livros eles tomam tempo, os livros são coisas importantes que raramente são urgentes, eles tornam urgentes, por exemplo, quando você ganha uma bolsa para escrever um romance, ou quando a editora te dá um prazo, mas isso é muito raro que aconteça, em geral, você tem que administrar o seu próprio tempo em meio a coisas urgentes para tentar sustentar uma tarefa importante, é por isso que é importante que a gente conheça esse tipo de dinâmica mental que não só você ou eu passamos, todos nós passamos, e justamente esse elemento que faz com que muitas vezes nós tomemos empréstimos, empréstimos financeiros, a gente pega dinheiro emprestado, empréstimos de tempo, é que nos interessa mais esse empréstimo de tempo, embora as coisas estejam ligadas sim, quando você não faz as coisas na hora, você está tomando tempo emprestado, ou seja, você está pegando, pagando a juros, um tempo que você teria no futuro, certo? E esse tempo custa, esse tempo custa mais do que vai custar depois, então, vou traduzir isso com um exemplo, então, vamos dizer que eu tenho uma tarefa para fazer, eu preciso entregar lá um projeto para o meu chefe, só que eu sei que vai ser muito difícil de fazer, então, eu tenho só dois dias para entregar e eu entrego ele de qualquer jeito, entrego aquilo para o chefe, ou seja, o improviso é uma forma de empréstimo, improviso, improvisar é muito parecido com fazer o empréstimo, é deixar de investir e comprometer recursos agora para que o trabalho seja feito corretamente, e aí em seguida eu vou corrigir esses erros, quando a Microsoft entregou um dos seus primeiros das suas primeiras plataformas do Windows e tal, eles tinham 36 mil erros acumulados, um negócio assim, uma loucura, e os programadores sabiam desses erros, e imagina a cabeça dessa pessoa sabendo que esses erros vão aparecer, que os clientes vão começar a reclamar e que eles vão ter que corrigir algo que poderia ter sido feito, agora, tem casos em que não dá para você corrigir depois, é um caso, por exemplo, de um satélite que vai orbitar ao redor de Marte e eles têm um prazo, porque esse prazo é cósmico, ou seja, Marte vai passar num determinado dia, num determinado horário, eles têm que lançar esse satélite num mês, num dia, num horário específico, e os cálculos são múltiplos, e a tecnologia exigida é múltipla, os desafios, os problemas a se resolver são múltiplos, e a coisa vai apertando e você vai obrigando as pessoas a trabalharem mais, e quanto mais elas trabalham, mais a largura de banda delas fica taxada, e mais cansada elas ficam, o menor poder executivo, o menor capacidade cognitiva, a gente está falando aqui de um dos satélites lançados para o espaço, Mars Orbiter, e que, por conta de erros muito básicos, que quando você está desimpedido, tranquilo, você não cometeria, e que fez com que essa missão fosse um fracasso. isso acontece quando você escreve um livro também, se você está com uma pressa, se você tem pressa para publicar, pressa para lançar, pressa para ser lido, você está comprometendo com esse ruído interno nessa largura de banda também. O nome disso, conceitual, é desconto hiperbólico, essa ideia da gente valorizar exageradamente os benefícios imediatos, as custas dos benefícios futuros. o futuro para todos nós é uma abstração. Quem vai ser o Tiago daqui a 20 anos? Quem vai ser a Renata, a Paloma, o João e assim por diante? Quem vai ser você daqui a 20 anos? É uma abstração. Será que eu vou estar vivo? Nem sei se eu vou estar vivo. Ou seja, só que para a gente conseguir operar em relação a esse futuro, a gente tem muito mais chance de visualizá-lo, de se antecipar, de se planejar. O planejamento te prepara para uma conversa difícil, ele constrói consciência do que está por vir, ele consegue antecipar problemas, e o planejamento é a primeira coisa que você sacrifica quando você não tem tempo. Outra citação do livro. Vamos imaginar dois estudantes, Félix e Oscar. Félix passa um bocado de tempo fazendo os trabalhos escolares no fim de cada semana e entrega suas tarefas no prazo. Ele é ocupado, mas ele também é relaxado. Por outro lado, Oscar, que é tão talentoso quanto Félix e frequenta as mesmas aulas, é pressionado pelo tempo. Ele trabalha mais horas, se sente estressado e corre para entregar suas tarefas com atraso todas as semanas. O que torna Oscar tão mais ocupado? Ele não está frequentando mais aulas, ele não é uma pessoa menos produtiva, ele está simplesmente um passo atrás, ele está trabalhando nas tarefas da semana passada. Diferente de Félix, para quem o material está fresco, porque ele acabou de assistir a aula, Oscar utiliza um tempo a mais para se lembrar do que foi lecionado na semana anterior e tentar manter esse assunto separado, mas sem esquecê-lo do conteúdo dessa semana. Oscar trabalha mais duro, mas faz o mesmo trabalho, ele está um passo atrás. tem uma pesquisa fantástica que eles fizeram com vendedores ambulantes no mercado de rua, não são ambulantes, são fixos ali no mercado de Coiambedu, em Chennai. Vocês me permitem ali o meu a minha expressão incorreta. Em Coiambedu, Chennai, e aí o que eles observaram? Eles observaram que o feirante, o vendedor, ele compra, ele comprava o seu material e ele gastava cerca de mil rupias na matéria-prima que ele ia vender e ele ia ter um faturamento, um lucro de 10%, ou seja, ele ia ganhar 100 rupias com aquelas mil rupias e todo dia ele ia lá e comprava os seus bens para vender no mercado. só que a grande maioria desses vendedores não tinha essas mil rupias originais. Então eles tinham que pedir um empréstimo, pegar mil rupias emprestadas, comprar esses itens e o empréstimo ele era de uma taxa de 5% ao dia, ou seja, metade do lucro dessas pessoas ficava com o com o credor eles tinham que repassar para o credor e é muito interessante porque eles fizeram e falaram e se a gente pagasse a dívida dessas pessoas? Mil rupias é uma taxa irrisória eles poderiam fazer isso com uma amostragem de lá 100, 150 vendedores e conseguir acompanhar como que essas pessoas se davam em seguida e o que eles viram é que se você faz se você paga essas pessoas falar olha, não você vai assumir a gente não vai te emprestar a gente vai te dar essas mil rupias e agora você não precisa pagar a taxa do seu credor então você vai ficar com 100% do lucro ou seja, a renda tua vai dobrar é uma grande oferta certo? a renda do sujeito vai dobrar com o tempo essas pessoas elas se endividavam novamente com o tempo essas pessoas se endividavam novamente não no primeiro mês não no segundo mas no terceiro outras no quarto outras no quinto né elas acontecia algo né que fazia com que elas se endividassem novamente elas precisavam usar aquele dinheiro né isso os economistas desse livro chamam de susto né o susto ele não é necessariamente algo imprevisto a gente pode se assustar com algo que a gente ou seja o aniversário de alguém está chegando mas no mês anterior você não pensou naquele aniversário não pensou naquele presente para os indianos o presente de um casamento por exemplo é é algo muito importante sabe dar um presente então eles tinham que comprar o presente e falavam tá então vou fazer uma dívida de novo e aí eles se viam mais uma vez na armadilha da escassez é claro o cerne do problema é a falta de folga a gente falou da folga na mala lembra então o susto é sempre maior que a folga ou seja empurrar de volta é justamente o susto que empurra essas pessoas de volta para a psicologia da escassez e aí o termo final a conclusão que os autores chegam é a ideia de que a semente da escassez ela é plantada durante um período de relativa abundância claro é sempre relativa é sempre relativa preço pessoal um dólar dez dólares é uma abundância relativa porque é a possibilidade da pessoa não ter que pagar um agiota para comprar os seus produtos a gente desperdiça nos momentos em que a gente tem mais tempo mais dinheiro mais recursos mais disponibilidade a gente tem uma tendência a desperdiçar desperdiçar tempo desperdiçar dinheiro a gente relaxa demais a gente procrastina a gente tem surtos de otimismo irreal incongruente e é muito interessante levar isso para as nossas atividades de escrita a gente pensar assim como que as pessoas falam não tem tempo não tem tempo em primeiro lugar se você olha para o tempo de uso do celular dos aplicativos de redes sociais em geral você vai ver lá duas horas uma hora e meia uma hora de um tempo que você poderia estar usando todos os dias para escrever isso é uma coisa a gente está capturado também por essas tecnologias de captura de atenção a captura não é só da escassez mas também pela tecnologia insidiosa da qual a gente já falou várias vezes no prelo mas é muito interessante muito poderosa essa afirmação desses economistas desse livro que foi considerado um dos melhores livros de ciências no ano que foi lançado pela New Science e outras publicações que a gente precisa ficar atento justamente para utilizar com parcimônia aquele tempo e é principalmente isso hoje aquele tempo que nos sobra porque é a folga que vai produzir mais folga se a escassez gera escassez se o sujeito que está sem o sujeito que falta tudo a pobreza é uma armadilha violenta pobreza é uma armadilha violenta por que? porque o sujeito é obrigado a fazer malabarismos tem essa ideia do malabarismo da pessoa que está na escassez tudo se torna mais complicado é uma complicação dos compromissos de uma tarefa premente a pessoa passa para a seguinte e a seguinte e a seguinte e tudo vira um susto porque eu não consigo me planejar e quanto mais susto menos folga quanto mais susto mais empréstimo a gente toma de tempo e de dinheiro do futuro isso tem tudo a ver com a gente isso tem tudo a ver com a gente eu vou dar um exemplo que é recentemente eu fui convidado a entregar um capítulo de um livro para uma editora e a editora falou olha você tem um mês para entregar esse capítulo a gente vai avaliar se esse livro é interessante para a editora às vezes combina às vezes não combina às vezes o discurso é diferente eu já tenho estrada para não me envolver tão emotivamente com o resultado disso e depois se não der certo eu mando para outro editor é claro que eu quero essa foi minha primeira opção eu queria publicar com eles mas é isso eles me deram um mês e esse mês foi incrível nesse mês eu escrevi mais eu tive mais atento eu pesquisei eu me desdobrei eu estava prevendo entregar um capítulo de 6 mil palavras eu entreguei um capítulo de 8 mil palavras o que seria correspondente para os meus planos um quinto do livro inteiro então tudo ótimo e aí entreguei o original desse capítulo e pensei bom eu posso seguir nessa toada mas o que se seguiu a isso o prazo desapareceu de repente eu me vi vítima do excesso de tempo e com o excesso de tempo a leitura ela ficou mais relativa a responsabilidade o compromisso eu continuo escrevendo todas as manhãs mas muitas vezes aquilo que poderia ser 3, 4 horas de escrita se torna uma hora aí mais uma hora de leitura a leitura ela se desdobra para outras leituras ou seja a gente vai perdendo o foco que é uma das coisas boas da escassez é esse foco essa concentração que para quando a gente escreve o livro ela tem a sua função ela tem a sua utilidade a questão é a gente conseguir estipular algumas metas para a gente alguns prazos para nós mesmos e é claro que os outros nos ajudam é interessante como o outro nos ajuda estipular essa essa finalidade essa meta e não é à toa que as pessoas que participam por exemplo da comunidade do curso a preparação do romance como elas tem umas as outras para se entregar o material para ler para serem lidas os textos uns dos outros isso constrói uma materialidade uma ideia de prazo mesmo a duração do curso o curso ele tem uma duração essa duração também é um prazo subjetivo ou seja não é todo o tempo do mundo você não tem todo o tempo do mundo a vida é curta essa consciência ela é muito interessante então vamos considerar que a gente esteja em outubro a gente tem três meses para o fim do ano então em janeiro a gente tem abertura de inscrições para mais uma turma esses três meses eles é um quarto do ano nesses três meses dá para fazer muita coisa esses três meses são poderosíssimos para a gente se preparar para a gente fazer pesquisa para a gente se antecipar ler material não é para a gente escrever e antecipar vamos dizer esse projeto sobre o que você quer escrever deixar algumas coisas para trás se concentrar ganhar foco tanto produzir e escrever quanto se preparar para o ano seguinte ou seja se preparar para essa abstração construir planejamento isso é muito importante isso é uma habilidade subestimada quando a gente fala de escrita mas ela é tão valiosa que ela muitas vezes coloca por terra livros que poderiam ter nascido poderiam concorrer a prêmios poderiam ganhar prêmios ser finalista de prêmios e assim por diante pessoal é isso a gente foi longe conversamos sobre muitas coisas se inscreva no canal escrita criativa para não perder nenhuma dos nossos e-mails das cartas que eu mando para você das novidades das formações e se inscreva também no prelo no seu tocador favorito se você ainda não fez não deixa de deixar ali suas cinco estrelas para que o episódio o programa atinja alcance mais pessoas a gente se vê na próxima semana e um grande abraço até mais tchau tchau